Galera, olha só que sensacional! Hoje eu estou com o meu amiguinho Brick e ele vai pedir um like pra vocês. Vai lá, pede o like, Brick. Galera, é o seguinte, vai deixando o seu like se você gosta de patrulha canina e eu quero que todo mundo comente aí no vídeo qual que é o seu cachorro da patrulha preferido, beleza? E também se inscreve no canal You and Die Games pra conferir todas as novidades de vídeos novos. E Steve, o que nós vamos fazer hoje? Vamos imitar o Chase, imita o Chase aí. Esse Chase tá um pouco quanto bagunceiro. Galera, a gente veio começar gastando aqui de pegar esse carro do Salva-Vidas, só que tem o Salva-Vidas ali Brick e ele não vai deixar a gente pegar o carro dele. Steve, eu já sei o que a gente pode fazer com ele, cara. Eu posso distrair ele, chamar ele de manezão, ele vai sair correndo atrás de mim, enquanto isso você rouba o carro. Mas cara, isso é politicamente incorreto. Ah, mas quem liga pra isso? Vamos falar com ele. É, quando estamos olhando pro GTA... Oi, Joãozão, beleza, mano? Aí, ó, suave, véi. E aí? Vai, Steve, rouba, rouba. Robe, Steve, roube, Steve. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, entra aí. Ele tá vindo, ele tá... Vai, 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 vai. Ele vai bater em você, ele vai bater em você. Vai, 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 vai. Espera aí, eu tô fazendo... Espera aí, eu tô fazendo... Espera aí, espera, espera, espera. Uou, eu enganei ele. Galera, conseguimos pegar aqui no GTA. Lembrando que no GTA a gente pode zoar, né, galera? É só as brincadeiras, isso daqui não pode se fazer na vida real. Olha só, a gente tá andando com o salva-vidas. Será que a gente vai conseguir salvar alguma vida aqui, Brick? Ai, calma. Muita areia no meu nariz. Ah, tiaiii! Ihuuu! Ihuuu! Ha! Opa! É a minha tia! Temos uma vida pra salvar. Temos uma vida pra salvar. É a minha tia! Tia Elisângela! Não, Brick! Meu Deus, o que você fez? Entra aí. Não, não, aquela... Agora a gente tem uma... É arma de vacina. É vacina. É vacina. É vacina. É igual aquela... Ah, entendi. Pera aí, eu não quero... Vai, dirige. Pera aí, eu! Não, Brick! Vai me dizer que o pneu é vacina também. Não, pra mim, a minha tia tá ali, ó. Ah, entendi. Ela foi nadar depois de ser vacinada. Ah, entendi, entendi. A gente tem que achar mais pessoas pra gente salvar a vida. Pera aí, pera aí. A gente pode tentar dar um pulo aqui no pier pra gente poder ver se a gente encontra alguém pra gente salvar. Pera aí. Uuuu! Ai, 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 ai! Ai, será que esse carro não... Ai! Ai, agora nós temos... Olha o que tem ali embaixo, maluco. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí, pera aí. Não! Você explodiu o nosso carro do Patrulha Canina! Esse daí não era do Patrulha Canina, esse era do Salva Canina. Ai! Caiu, Brick. Quase que te pego, quase que te pego. Quase que você me pega no... Pera aí, pera aí, pera aí. Uau! Olha aqui, esquadriciclos do Ryder. É do Ryder. Será que a gente não tem ninguém protegendo aqui, Brick? Tem ninguém pra proteger? Vamos pegar pra gente. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Esse Ryder deve ser um otário, ele deixa a gente pegar os padrinhos. Cai, 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 isso é um civete. Cadê ele, cadê ele? Eu não sei, eu não sei, ele tá falando alguma coisa. Ele é uma assombração. Será que ele é uma assombração? Eu não tô vendo nada. Será que é a maldição do Ryder? Ai, caramba, é a maldição do Ryder da Patrulha? Eu não sei. Olha ali, o fantasma do Ryder! Corre! Ai, ele tá querendo meter em cuda. Eles estão mexendo no meu... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos tentar conversar politicamente com ele pra ver se a gente pega. Ryder! Ryder, você deixa a gente pegar o seu carro emprestado? Carro? Que carro? Nossa, ele é burro. Tem uns quadriciclos ali, ô animal. Não, ele tá valendo... Ele tem arminha de choque. Tá bom, tá bom, Ryder. Tá bom, Ryder. Mexpe, 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 mexpe. Tá bom, tá bom, corre, corre, Bricky, corre. Corre, bricky. Vem cá, vem cá, vem cá, Bricky. A gente vai dar um jeito nesse Ryder. Ele é meio maluco, Steve. É, eu tô vendo. Ele tá tentando atirar e não tá me acertando. Ele me acertou com o raio supersônico dele. Bricky, a gente vai pegar... Steve, pula, eu vou te dar um impulso. Ai! Ei, a gente vai ter que dar um jeito de pegar o carro dele. Ele é muito estranho, mano. Ele é muito estranho, você viu? Ele é burro, ele não sabe qual o carro dele. Ele tá jogando cabeça de negão na gente. Cabeça de nego, moleque. Aqui, vamos correr, vamos correr. Bomba explosiva. Bomba explosiva. Saca só, olha, mano, a gente vai ter que... Steve, dá um pulinho, dá um pulinho agora. Droga, eu não acertei no tempo certo. Ei, 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 vamos pegar o outro carro do salva-vidas pra tentar pegar os quadriciclos do Ryder, do Ryder. Ah, bora, tem mais um carro lá, né? Sim, a gente pega aquele carro, galera, e vai pegar os quadriciclos do Ryder sem ele ver. Uau! Vai ser uma aventura épica, Steve. O Ryder, o que ele tá jogando ainda? Acho que ele tá com a neva da gente. Steve, eu vou dar uma acelerada aqui na corrida. Ihá! Mas você tá muito rápido, meu amigo. Eu aprendi com o meu amigo Sonic. Eu tô louco pra conhecer o canal do Sonic. Clique na descrição, pessoal. Clique na descrição, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, você chega com tudo, abalando o Ryder, mano. Sei lá, atropelando. Atropelando o Ryder? Não é feio, politicamente incorreto? Ah, no GTA pode. É jogo, é jogo. É jogo, é jogo. Toma, Ryder. Deixa em cima dele, deixa em cima dele. Deixa em cima dele, deixa em cima dele. Deixa em cima dele, que não vai ter como fazer nada. Aí, quero ver agora levantar. Vamos, vamos, vamos. Ele tá torcendo embaixo do carro. Gasta, gasta com ele. Ah, ele saiu, gasta com ele. Ah, ele saiu. Não, Ryder, ele explodiu os quadriciclos. Ah, não, agora ele vai ver. Não, era o meu sonho pegar esses quadriciclos. Calma, Chive, ainda tem dois aqui, Chive. Aonde, aonde, aonde? Esse Ryder é maluco, eu vou jogar a bazuca nele, galera. Pera aí, tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Ainda tem, ainda tem quadriciclos ainda. Pega, 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 pega. Rouba, rouba, rouba. Opa, que ele é vesgo. Vai. Vai, Ryder, desgraçado. Vai, 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 vai. Eu vou atropelar ele, pera aí. Trapela, vai, vai. Vou atropelar também, vou atropelar também. Vai, atropela, atropela. Ai, 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 atropela, atropela. Vai, Chive, corre, corre esse maluco. Corre, Brick, corre. O que você fez? Corre, 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 Brick. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô aí, tô aí, tô aí. Consegui, consegui, eu fugir. Aham, tô falando na rádia aqui, tô chegando aí. Tá, 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 cadê o Brick, galera? Olha lá, achei o Brick, achei o Brick. Brick, tomara que ele não venha atrás da gente com outro quadriciclo, porque a gente conseguiu pegar os quadriciclos dele. Nossa, tomara que ele não venha numa perseguição com a gente com outro quadriciclo. Ah, ele é bom! Ele não tem isso, só de bom, nossa! Ele não tem um quadriciclo, ele não tem um quadriciclo. Não! Ai, meu Deus, tomara que o seu carro não vire dois, Brick. Tomara que o Ryder não consiga um veículo que venha atrás da gente. Não, ele vai conseguir, não. Não consegue um veículo aí, Ryder. Arruma outro pra mim, Brick. Ah, conseguiu, 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 conseguiu. Eu achei, achei, tava na estrada. O Ryder roubou! Ele roubou, ele roubou, ele roubou. Vamos, tem que achar outro. Tem que achar outro, acha outro, Brick, acha outro. Acha mais um pra mim, que o meu tá capotado. Mas será que eu acho aqui? Deixa eu ver aqui nesse lugar aqui. Achei, achei! Agora tomara que o Ryder não vai perseguir a gente, hein, Ryder. Ryder não vai, 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 corre, 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 corre. Não, ai, eu bati, ele vai perseguir, ele tá fazendo o que eu imaginava. Não, ai meu Deus, ele capotou, ele capotou, ele capotou. Baza, 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 baza. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aproveita que ele caiu, aproveita que ele caiu. Falta 30 segundos pra nossa aventura terminar, Brick. Ih, rá! Essa aventura foi uma das mais iradas que já aconteceu toda a minha vida, mano. Essa aventura foi a mais doida, galera. Saca só. Ai, tomara que ele não venha aqui em cima da gente, né? Vamos parar. Ai, pronto, pronto. Paramos o nosso, o nosso, cadê o Brick? Aqui, pronto. Aqui. Paramos o nosso quadriciclo e o Ryder não vai aparecer aqui, graças a Deus, galera. E a gente conseguiu a aventura muito sensacional. Será que ele não vai aparecer mesmo? Não, né? Eu acho que não, acho que não. Tá, tá bom. Então, já que ele não vai aparecer, Brick, a gente poderia fazer esse quadriciclo voar. Sobe no teu e vamos fazer ele voar. Será que voa, será? Vai, vai. Vai, 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 Croc, mano. Vai, vai, Croc, vamos lá. Vamos lá, Jain, vai. Como é que voa aqui? Aqui, assim, ó. Uou! Olha só, galera, que sensacional esse poder. O Ryder apareceu na hora errada! Ryder! O meu voo também, ó. Ele estragou meu quadriciclo, Brick. Não! Mano, eu vou ter que correr a pé porque esse Ryder é maluco e eu estou um pouco quanto lascado com ele, galera. Ele é maluqueio! Um beijo pra vocês, até mais e bye!